De volta aqui com o Conexão Jovem, o lugar onde você tem voz, tem vez, facebook.com.br Conexão Jovem Oficial, tem o nosso Instagram também, que o nosso perfil é arroba pgconexão, aliás, mais de 31 mil seguidores ali no nosso perfil, a gente agradece demais o seu carinho, a sua interatividade com a gente nas redes sociais, tem o nosso WhatsApp também que tá aparecendo sempre aí no seu vídeo, tá bom? 12, 9, 8, 1, 35, 30, 4, 3. E no comecinho desse segundo bloco, a gente tem o quadro Mude de Tempero Express, que é pra galera que gosta aí de cozinhar, pra galera que tem o dom, eu, assim, vou... Será que eu falo isso pro Brasil, né? Eu não sou uma pessoa que cozinha muito bem, eu cozinho o básico. Você cozinha, você faz um risoto de tomatinho cereja. Aí, ó, você comeu. Coisa boa, coisa fina. Eu não sou assim, um prato, eu não sou, assim, de mão cheia, mas a pessoa não passa fome lá na minha casa, meu esposo tá bem alimentado, tá bom? E aí a gente coloca nesse começo de bloco o Mude de Tempero Express. Já tá no ponto aí o Mude de Tempero? Bom, ela pediu só um minutinho. Estão ainda preparando, tá quase pronto o tempero aí. É, é pra mudar o tempero, né? Então agora já mudaram e você confere agora. Mude de Tempero Express. Mude de Tempero Express. Mude de Tempero Express. Legenda por Sônia Ruberti 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 vai perder, agora aquele que vai atrás, pode até multiplicar ele recebe daquele que não está fazendo nada, fala uma dúvida aqui também que é, será que eu posso pedir então por um talento ou por um determinado dom como que é, tem muita gente eu sei de gente, eu não vou citar nome aqui mas gente que não sabia cantar nada e pediu a Deus e a pessoa canta muito é reconhecido como um grande cantor e um outro caso aqui da Novo Tempo, o Leandro Quadros ele não tinha capacidade de decorar as passagens bíblicas quando ele começou a estudar a Bíblia e ele pediu, Deus, eu gostaria de ter uma memória melhor, de poder decorar boas passagens da Bíblia e Deus deu pra ele esse talento e hoje ele usa esse dom que ele tem para a obra de Deus então eu posso pedir por algo que eu sei que eu não sou capaz para que Deus me capacite? pode ter um detalhe nesse pedido a Bíblia fala assim pedi e não recebeis porque pedis mal para esbanjardes em vossos próprios prazeres boa então por que eu quero ser cantor? às vezes é pro meu interesse pro meu crescimento por que eu quero esse dom? porque ele é o mais bonito? ele é o que aparece mais? agora se eu pedir pensando no outro pra salvar pessoas na verdade eu acho que o pedido maior devia ser assim eu quero salvar pessoas e aí Deus me dá um recurso pra eu conseguir a salvação agora tem um detalhe eu posso buscar dons Paulo fala de buscar dons mas eu só vou receber novos dons a partir do momento que eu desenvolvi os que eu já recebi exato então e esses que eu recebi o primeiro dom que eu recebo ou os primeiros dons que eu recebo quem escolhe é o Espírito Santo a Bíblia é bem clara nisso então não sou eu que escolho o Espírito Santo que escolhe então chamada de Deus pra mim aí a partir do momento que eu desenvolvo esse chamado eu vou me desenvolvendo em outras coisas e aí Deus vai me dando vai dando porque é servo fiel por isso que eu tô querendo dizer que você tem que querer participar da obra participar da obra de Deus aí você vai gostar de alguma coisa você vai ser preenchido você vai sentir satisfeito de estar nessa obra mesmo que você não seja a melhor cantora ou cantor como eu também não tem uma questão também que é o seguinte eu identifiquei o meu talento mas esse talento ele não é muito aceito pela sociedade sabe? tipo, ah, eu faço a arte eu... meu dom é meio que alternativo não é meio que o comum que todo mundo faz e tal, não sei o que e aquilo não é muito bem aceito nem na minha comunidade cristã nem muito pela sociedade e aí? muito menos pela igreja é, então pela comunidade cristã ali e aí? toda a manifestação artística por exemplo pode ser um dom espiritual? como que é isso? sim, o dom espiritual pode se manifestar pela arte através da arte tranquilamente como? a gente tem muito preconceito com movimentos artísticos mas na verdade como você até falou no começo do programa não existiu um reavivamento cristão sem ter um reavivamento de dons que levou a arte junto então sempre tem uma explosão de artistas musicais de compositor e quando a gente fala artista a maioria das pessoas vê com preconceito a palavra artista a gente já imagina uma estrelinha mas artista é quem faz arte quem faz pão é padeiro quem faz arte é artista entendeu? é isso então se você é compositor você é artista se você é desenhista você é artista se você é pintor você é artista e muitas outras formas de arte se você é escritor você é artista então Deus pode usar todos esses recursos aí por meio dos dons que ele dá pra gente e a arte não é muito compreendida pelo povo brasileiro a gente não é um povo de entender a arte entender pra que serve você falou se a arte alternativa pode ser um dom de Deus a Bíblia tem um texto não é? êxodo capítulo 31 vou ler aqui o verso 1 em diante depois disse o senhor a Moisés eis que eu tenho chamado por nome a Bezaleel filho de Iri e o enchi verso 3 e o enchi do espírito de Deus no tocante a sabedoria ao entendimento a ciência e a todo ofício para inventar obras artísticas e trabalhar com ouro em pedra em bronze em lavramento de pedras para engastar em talhadura de madeira enfim para trabalhar em todo ofício olha só é dom de Deus e perceba que os dons são citados sabedoria entendimento esses são os dons para que esses dons empoderem os talentos dele para ele poder mexer com madeira para ele poder mexer com ouro entendeu? os talentos de talentos mesmo só lembrando porque serve a arte a arte é aquilo que vem na frente a arte muda a sociedade ela lê a sociedade ela lê o tempo ela fala ela expressa aquilo que aquela comunidade aquele país aquela nação está sentindo de forma simples num desenho num quadro então o artista numa música o artista ele coloca ele exprime o sentimento de um povo é muito importante a arte muito tanto que Deus chamou artistas e falou assim ó você é artista porque eu estou te dando o dom eu vou mandar o espírito santo para você fazer coisas em madeira em ouro olha que isso é muito louco né a gente não para para pensar nessas coisas por isso que a gente trouxe essa dupla aqui do hiperlinkados que você acompanha toda sexta-feira às onze e meia onze e meia da noite cedo cedinho 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 sexta-feira onze e meia da noite você confere essa dupla aqui do hiperlinkados pastor Diego pastor Júnior falando de bíblia com você de teologia com você falando sobre cosmovisão com você que são assuntos importantíssimos para a nossa geração e a gente daqui a pouquinho vai falar sobre os dons da nossa geração quais são os dons aí da nossa geração será que Deus derrama dons específicos para cada geração é o que a gente vai conferir daqui a pouquinho daqui dois minutinhos depois do intervalo olá eu sou Rafael voluntário aqui em Bangladesh e convido vocês a seguirem o Instagram arroba PG Conexão e aí e aí e aí e aí e aí